A Herdeira Quando menos se espera Tudo pode acontecer Era que Alex sofre Quando voltas a tocar no meu marido Eu me mato e vais direitinho para a morgue E fiz General Rivera a falar com o homem Não foi este homem que estava a falar com ele A verdadeira ameaça é o Duarte e ainda está vivo Eu quero que ele para mim e que me diga Que matou meu pai Isso não é verdade A Herdeira De segunda a sábado na TVI